Ei, quer saber três motivos que levaram a coxinha no pote a ser um case de sucesso no mundo das franquias? Primeiro, produtos irresistíveis. Todo mundo ama coxinha e vai por mim, as nossas são excepcionais. Feitas com receita exclusiva e com alto padrão de qualidade. Elas vendem muito. Segundo, operação enxuta. Todos os nossos produtos já chegam prontinhos e congelados na franquia. Com isso, nossa operação se torna simples e prática. Focada 100% no atendimento e na finalização dos pedidos. Terceiro, franquia com alto fluxo de clientes. Além de contar com produtos saborosos de fácil acesso, cada unidade é instalada estrategicamente em pontos de alto fluxo de pessoas, como supermercados, shoppings, faculdades e centros comerciais. Hum, já imaginou faturar R$ 600 mil por ano atuando nesse mercado superaquecido com a gente? Aperte agora mesmo em Saiba Mais e converse com nossos consultores.